Se ela estiver aqui assim, eu vou no banheiro e ela fala assim, ó, acho que eu vou com você também. É possível. Se ela escutar isso aqui, ó, ai, sentimento ruim. Ai, meu Deus. Uma coisa ruim. Sei lá, acho que às vezes a gente tem que limpar nossas energias, ela é desse jeito, mano. Ela não fica em nenhum lugar sozinha, aí chega a noite, eu tenho que, tipo, pra cima, pra baixo com ela. Se ela precisar de ir pra casa dela, tipo assim, buscou uma roupa, ela não pega o carro sozinha pra ir não, mano. Ela bora dentro do condomínio, ela quer ir junto com alguém dentro do carro. Claro. É um bocado dos filmes que eu fico pensando, tipo, Caso Misteriosa, eu assisto, aí eu fico com isso na cabeça. Tadinha, gente. Também não. Eu ganhei pra 50. Dá pra ela. Por isso que ela te chamou pra ir no banheiro com ela. Deve ter sido por isso, véi. Agora tudo faz sentido, porque, cara, eu tinha acabado de ver ela, tá ligado? Acabado de ver ela, primeira vez na minha vida. E ela me chamou pra ir no banheiro com ela. Eu fiquei assim, caraca, como assim, véi? Como assim? 50. Não, é...